Música Estamos em olhar atrás Preciso pedir ajuda Para poder continuar Reclamamos o nome de Jesus Reclamamos o nome de Jesus Reclamamos o nome O nome de Jesus Ele nos ajuda a carregar a cruz Há momentos que na vida Pensamos em olhar atrás É preciso pedir ajuda Para poder continuar Reclamamos o nome de Jesus Reclamamos o nome de Jesus Reclamamos o nome de Jesus Ele nos ajuda a carregar a cruz Reclamamos o nome de Jesus Reclamamos o nome de Jesus Reclamamos o nome O nome de Jesus Ele nos ajuda a carregar a cruz Jesus